O sentimento do senhor nessa visita aí do candidato Globo Filho? É a sensação de estar caminhando no caminho certo, certo? É a sensação de trabalhar para entregar na mão do jovem, dinâmico, ele que pode transformar esse estado. É a nossa esperança. Eu sei que houve muitos boatos, mas a sua presença aqui, né, da visita do Globo, eu sou uma imposição. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado.